A gente estava falando sobre o papel da intuição na vida das pessoas e eu estava explicando para o Wesley que eu, recentemente, depois que eu passei a entender de que maneira o meu corpo e o meu cérebro em situações específicas comunica comigo, eu passei a dar vazão à intuição. Eu queria que você me explicasse, no seu ponto de vista, como isso funciona. Assim, neurocientificamente a gente pode dizer que existe intuição. O que seria? Por que poderia dizer que existe intuição? Pensa assim, você sabe de muita coisa que você não sabe que sabe. Ok? Você sabe de muita coisa que você não sabe que sabe. Você tem preconceitos estabelecidos no seu cérebro que estão ali em algum engrama neuronal armazenada aquela informação que você sabe que, cara, se eu fizer isso dessa forma, às vezes você não sabe conscientemente, mas você tem uma noção de que sempre que você colocou aquele objeto naquele lugar, deu certo de alguma forma alguma coisa dentro daquele contexto específico. Sempre que você contratou uma pessoa que era um pouco mais espontânea, ela foi uma boa funcionária dentro daquele contexto específico. Só que, às vezes, você não sabe que sabe isso. Isso ficou registrado de alguma forma lá no seu cérebro em algum engrama neuronal. E isso é o que a gente chama de intuição. É você perceber uma situação específica e sentir uma inclinação, sabe, para um determinado ângulo. Tipo, não, eu acho que um podcast vai ser legal sim. E você nem sabe explicar o porquê que você acha isso, mas deu certo, cara. Às vezes você viu um podcast da gringa que fazia assim, você não lembra que viu, mas registrou a sensação agradável daquilo. É isso. E aí você vê aquilo e fala, cara, isso aqui me gerou uma sensação muito agradável, eu acho que vai dar bom. E aí você faz e deu, e depois você lembra da onde veio aquela ideia. Isso é intuição. É um pré-mapeamento que fica registrado no seu cérebro e que, por alguma razão, você sente alguma coisa um pouco agradável ou, às vezes, desagradável frente a um cenário de bom. É muito interessante o que você falou, Esden, porque na definição que eu tive aqui de um dos caras que eu entrevistei e que trouxe um insight muito interessante sobre intuição, que é o Fred Gelli, da Tatium, o Fred explicou para mim o seguinte, Ivan, no meu entendimento, intuição, é uma cola que faz com que situações armazenadas, sabe-se lá onde, se faça um presente, a partir do momento que você menos espera e que o seu cérebro recruta. Então ela faz a cola e faz tudo fazer sentido. Só que você não sabe a origem, não sabe de onde veio, ela simplesmente aparece, você coloca em prática e ela funciona. Esse cara é neurocientista? Não. Ele sabe muito disso. Sabe, o Fred Gelli foi a maior... Eu falo, a principal entrevista que eu fiz no Desobediência Produtiva é a entrevista do Fred Gelli. Se você não acompanhou, acompanhe. O Fred tem um poder de vocabulário absurdo. O Zé Claudio Securato foi uma outra grande entrevista. A gente faz grandes entrevistas aqui por conta dos entrevistados. São muito bons. Assim como você está aqui. Mas é gostoso falar desse papo de intuição porque isso rende, rende, vai... E as pessoas não são habituadas a colocar para fora a intuição, né? Não são habituadas. Muitas vezes elas freiam. E aí elas freiam muitas vezes por crenças que elas desenvolvem durante a vida de incapacidade, insucesso. Algumas pessoas chamam de crença limitante, mas o nome correto dentro da psicologia são crenças centrais. O que são crenças centrais? São ideias que você cria sobre você, sobre os outros e sobre o futuro. Com base nas suas experiências de vida que você teve e você meio que chega a uma conclusão do que você é. E muitas pessoas chegam a uma conclusão de tipo eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não sou amado. Então veja um exemplo. Você estava no ensino fundamental e você sofreu bullying. Você foi para o ensino médio, teve uma ou duas namoradinhas e ela te traiu. Aí você foi para a faculdade, ninguém chamava você, não conseguiu se enturmar em nenhum grupinho. Aí você foi trabalhar numa empresa depois que se formou e o seu chefe não gosta de você. sistematicamente durante a sua vida toda existiram situações ambientais que levavam você a crer que você não era bem-vindo naquele lugar ou você não era suficiente. Em algum momento essa pessoa meio que sem querer concluiu, sou incapaz. Só que claro, essas conclusões de ser incapaz, essas crenças que a pessoa desenvolve, são exageradas na maioria das vezes. A pessoa chega com o que a gente chama de distorções cognitivas, que é tipo assim, frente a qualquer situação do dia a dia, ela ou catastrofiza aquilo, torna aquilo muito maior do que é, personifica, às vezes ela acha que a culpa é dela, sobretudo. Existem vários erros, tem erros cognitivos que a gente chama de leitura de mente, a pessoa vê duas pessoas conversando e fala, elas estão falando de mim ou elas não gostam de mim, você não sabe disso, as pessoas estão só conversando, você não tem evidência para isso. O que eu quero dizer é que essas pessoas que criam essas crenças de incapacidade, elas enxergam o mundo como se fosse por um óculos, uma lente, onde elas rastreiam situações que levam elas a crer que elas são incapazes. Eu já atendi paciente, cara, eu já atendi paciente que fazia pós-graduação em Harvard, Harvard, e ela tinha certeza que ela era burra. Aí ela tirava nove na prova, eu falava, pô, mas tirar nove na prova em Harvard não é um indicativo de que você é boa o suficiente? Ela falava, mas não foi dez. Ela distorcia o nove e transformava o nove em algo ruim, cara. E essas pessoas que muitas vezes não acreditam na intuição delas, não seguem a intuição delas, porque elas são sistematicamente abafadas. Tipo, não, você está errada, não é assim. Não faz assim, não faz assim. Aí a gente poderia fazer um looping e voltar lá no início da entrevista, que é o quê? Dependendo do ambiente que você está procurando se desenvolver, o ambiente vai ceifar totalmente as suas habilidades, cara. E vai levar você a crer que você é um merda, assim, que você não consegue, que você é torto, que você é errado, que você é disfuncional. E aí às vezes você, por uma, talvez sorte do destino, você é trocado de ambiente e você entra no outro que tem um chefe que leva você a pensar e desenvolver suas habilidades e você começa a gerenciar uma equipe. Cara, é a mesma pessoa com as mesmas faculdades cognitivas, só que num ambiente indistinto. E você vê em grandes empreendedores que vêm aqui, etc., qual que é o comum dessas pessoas, cara? Eles são muito bons em recursos humanos. São pessoas que investem em recursos humanos, identificar talento, favorecer um ambiente de trabalho rico, colocar um lugar para a pessoa dormir depois do almoço para descansar, flexibilizar horários. A Google é assim, a Apple é assim, esse espaço que a gente está aqui é assim. E aí muitas pessoas não percebem isso, né, cara? E ficam ceifando, às vezes, tem uns colaboradores excelentes, aí demite o cara e contratam um por 10 vezes mais caro, mas aquele que estava ali tomou o quanto, só que você estava abafando, cara. É até melhor, você só não adaptou o perfil que ele tem ao meio. Exato, cara. Exato. Então, assim, o mundo do empreendedorismo tem muito a aprender com a neurociência também e a neurociência tem muito a aprender com a neurociência.